É o Didi Teo Costa, porra! É o Didi Teo Costa, porra! É o Didi Teo Costa, porra! Tá trancada dentro de casa, parecendo o bicho do mato Hoje que seu pai te liberou, não pensou duas vezes, vai ser só no saco Os menino que também é bom, violou com ela nas ideias Chamou a novinha no ar, nós vamos pra onde? Balique pra ver, é, 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 lá! É o Didi Teo Costa, porra! É o Didi Teo Costa, porra! O que é baile de favela, e você sabe disso? A menina vem com você, tem que o menino, vai tá cá de pinta O que é baile de favela, e você sabe disso? A menina vem com você, tem que o menino, vai tá cá de pinta É o Didi Teo Costa, porra! É o Didi Teo Costa, porra! Tá trancada dentro de casa, parecendo o bicho do mato Hoje que seu pai te liberou, não pensou duas vezes, vai ser só no saco Os menino que também é bom, violou com ela nas ideias Chamou a novinha no ar, nós vamos pra onde? Balique pra ver, é, 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 lá! O que é baile de favela, e você sabe disso? A menina vem com você, tem que o menino, vai tá cá de pinta O que é baile de favela, e você sabe disso? A menina vem com você, tem que o menino, vai tá cá de pinta A menina vem com você, tem que o menino, vai tá cá de pinta A menina vem com você, tem que o menino, vai tá cá de pinta